Jornalismo Tupi, o dia a dia do Rio, você ouve aqui. Hoje é quinta-feira, 24 de agosto de 2023, 6 horas e 55 minutos. Rafael Souza. Após guerra que resultou na morte de dois bandidos e deixou o frentista baleado, PM anuncia a instalação de base em comunidade de Duque de Caxias. Sentinelas da Tupi. Um panorama do trânsito e dos transportes. Tem acidente complicando a movimentação na linha vermelha em direção ao centro. A lentidão é de Caxias até o Parque das Missões. Também há retenções no Galeão e na Maré. Os principais acessos a Ponte Rio Niterói tem movimentação lenta. É o caso da Alameda São Boaventura e da Avenida Marquês do Paraná. Na zona oeste da capital fluminense, é bom o trânsito nas principais vias da Barra da Tijuca. Nós também estamos de olho em Jacarepaguá, que tem fluxo lento nos largos do Pechincha e da Taquara. Transolímpica com boas condições de trânsito, assim como a Serra Grajaú-Jacarepaguá, a linha amarela e o alto da Boa Vista. Nos transportes está tudo tranquilo, nos trens e também no metrô. Os aeroportos Santos do Mão e Galeão operam no visual para pousos e decolagens. No momento, não há voos cancelados ou atrasados. Luiz Valcir para o Sentinelas da Tupi. Corpo de Francisco Dornelis será velado hoje na Zona Sul do Rio. O corpo do ex-governador do Rio, Francisco Dornelis, será velado na manhã desta quinta-feira no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo. Dornelis estava internado em um hospital da Zona Sul e morreu ontem, aos 88 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. Francisco Dornelis também ocupou os cargos de deputado federal, senador e ministro da Fazenda. O político nasceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e ingressou na vida pública através do tio, o ex-presidente Tancredo Neves. Dornelis também era primo de Getúlio Vargas. Ele se formou em tributação internacional pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O enterro de Francisco Dornelis deverá ser privado a familiares e amigos, e o local do sepultamento ainda não foi divulgado. Pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro disse que o Brasil perdeu um expressivo e digno representante do povo. O prefeito Eduardo Paes também lamentou o falecimento e ressaltou que Dornelis vivenciou os momentos mais importantes para a história do país. Lucas Araújo para o Sentinelas da Tupi. Jogando em casa, Botafogo falha no setor defensivo e fica no empate pelas quartas de final da Sul-Americana. Pela Copa Sul-Americana, quartas de final, jogos de ida. O Botafogo ficou no empate com defesa e justiça da Argentina por 1x1 no estádio Newton Santos. Segunda partida na próxima quarta-feira na Argentina. A bola vai rolar nesta quinta-feira, 7 da noite, em Quito, LDU e São Paulo, e ainda no Independência, América Mineiro e Fortaleza. Copa Libertadores da América nesta quinta, 9 e meia, Maracanã tem Fluminense e Olímpia do Paraguai. Vinícius Gama para o Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu claro no Rio e Grande Rio, agora na rua Santa Luzia, no centro da cidade, 25 graus. Lua nova, estação inverno. Neste momento em Jacarepaguá, na zona oeste, 25 graus. 6 e 58. Após guerra que resultou na morte de dois bandidos e deixou o frentista baleado, PM anuncia instalação de base em comunidade de Duque de Caxias. A polícia militar vai montar bases e ocupar por tempo indeterminado o complexo da Mangueirinha em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A medida é para tentar diminuir os roubos a veículos e cargas principalmente. Pedestros também estão sendo vítimas de assaltantes na região. Nesta quarta-feira, durante a operação, dois criminosos morreram em confronto. Entre os mortos, o criminoso identificado como Beto do Sapo, um dos maiores ladrões de carros. Um frentista também foi vítima de bala perdida no braço. Mas não corre risco de morte. Ele segue internado no Hospital de Saracuruna. Ciro Neves para o Sentinelas da Tupi. Super Futebol Tupi. Nesta quinta, Fluminense e Olímpia é na Rádio Líder no Futebol. Tupi, Tupi, Tupi. Segue o show do Antônio Carlos, o despertador do Brasil.